É igual eu aqui, eu estou aqui de verdade com você e com essas pessoas, isso tem uma força. Se eu estou aqui fake, fingindo que eu sou quem eu não sou, falando o que é pra falar, isso tem uma força menor, isso é o que eu acredito. Eu vivo assim e eu dirijo assim, e eu espero que os atores venham assim pra mim. Eu não aguento ator que vem premeditado de casa, eu já odeio isso, eu falo, amor, não existe isso, tá todo errado. Tem uma atriz que eu não vou dizer o nome, que ela vai ficar com raiva de mim, eu amo ela, já deu tudo certo. Mas eu falei pra ela um dia, eu falei assim, eu fui gravar com ela, gravamos uma externa. Uma novela, não vou falar. Eu gravamos uma externa. Estou errada? Você me proíbe. Fomos gravar uma externa. Aí gravou, ela começou já falando alguma coisa bem louca de ator, né? Ator é sensacional, um mundo à parte, né? Truman Show, né? Ator pra mim é todo São Truman Show. Aí ela falou alguma coisa, assim, ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei, moça, oi? Cancelei a externa. Fomos gravar no estúdio o dia seguinte, primeiras cenas dela, três famosíssimas. Me ama, amo ela. Aí tamo, aí... Foi pela quantidade de vezes que ela tava falando, me ama, amo ela. E saiei quatro cenas com a menina. Menina não, com a mulher, saia, amo. Acabou a cena, eu falei assim, parou, parou, parou. Todo mundo tava descansado, eu olhei pra ela e falei assim, vem cá comigo, linda. Eu falei assim, estou odiando trabalhar com você. Aí ela fez assim, eu falei assim, vou te falar duas coisas. Opção um, não vamos crescer nisso aqui. Vamos cada um fazer o seu papelzinho básico. Eu mando e você obedece. Eu sou diretor, eu marco, você, sem se relacionar comigo, você obedece. Péssimo, né? Acabou o dia deprimidas as duas. Opção dois, vamos criar juntos, vamos trocar. Eu vou me abrir pra você, isso vai se abrir pra mim. Não existe... Você viu esse papelzinho? Peguei o papelzinho dela, todo anotado, né? Levanta, senta. Fiz assim, rasguei na cara dela. Falei, olha só, isso aqui é funcionário público. Isso aqui não é artista. Sou artista. Se você não fosse artista, me avisa que eu viro funcionário público em um minuto, amor. Foi horrível, um puta que eu chorou. Falei, chorou, já tá bom. Já começou a vir algo de você, né? Alguma coisa viva veio. Chorou, tremeu, falou, nunca ninguém me disse isso. Falei, claro que ninguém nunca disse isso. Deve ser uma mala há anos. Há anos. Diretores te achando uma mala e fazia assim. Café com leite. Não, vamos lá, pensa, vai pra casinha agora, dá uma pensadinha. O que você quer desse personagem? Se você acha que esse personagem é o melhor personagem da novela, quer dizer, você tá jogando fora uma chance. Novela, milhões de pessoas assistindo. E você jogando fora uma puta diretora e uma puta atriz que é você. Vamos trocar e crescer junto e acabar essa novela? É uma melhor diretora do que eu era e você é a melhor atriz que você era? E vamos pirar. Porque a graça, meu amor, não é outra. A graça é aqui, agora. É a gente tendo prazer. Porque prazer de criação é igual de sexo. Ou tem ou não tem. É a mesma coisa. Você tá jogando ou você não dá. Fazer fake. Todo mundo faz. Qualquer um faz. Aprendeu, faz quatro... Vai quatro dias numa gravação, copia. Aí ela ficou deprimida e voltou linda no dia seguinte, sem nenhum papel. Deixa eu ver o papel. Não tinha nada escrito. Falei, agora eu tô te amando. Vamos, se abre. E foi lindo. Eu tô te amado. Tchau. Tchau. E aí